Você quer aprender como mudar o nome do seu Facebook pelo seu celular? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender nesse nosso tutorial. Bom, para isso basta você acessar lá o seu Facebook e vem aqui a nossa foto no canto superior direito. E aí você vem, enrola até aqui embaixo e vem na aba de configurações e privacidade. Vem na aba de configurações e antes de eu continuar, não deixe de se inscrever em nosso canal. Também de ativar o sininho para você ficar por dentro de essas e outras novidades que eu estarei trazendo aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. E aí depois que você fez todo esse rolê de se inscrever e também de deixar o seu like, você vem e clica aqui na opção de informações pessoais e vem na aba de nome. E aí sim, nessa opção aqui, você vai conseguir mudar o seu nome, o nome do meio e também o seu sobrenome. Feito depois de tudo isso, é só você vir conferir a alteração e pronto. O seu nome no Facebook vai ser mudado. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.